Você já me conhece, suas amigas me explanou Falou que eu era sagaz e elas não aguentou Que o menor era bom, que eu fazia gostoso Pumiela, terça e quarta e naquitela aqui de novo Por isso que tu tá aqui, querendo experimentar Mas calma, espera um pouco, tem várias pra me dar Eu tô na minha melhor fase, tô comendo várias pegas Cada dia eu tô com uma, eu tô gostando Desce, desce, vou ficando divulgado Na boca das pirãs, só escuto JS Entre todas as bandas, mas vamos parar de mar Cala a boca, empina a bunda, vou tacar na sua chota Tu não esquece nunca, já realizou seu sonho Agora pode ir, se juntar com essas amigas Pra esplanar o papai aqui Já realizou seu sonho, agora pode ir Se juntar com essas amigas Pra esplanar o papai aqui Você já me conhece, essas amigas me esplanou Falou que eu era sagaz e elas não aguentou Que o menor era bom, que eu fazia gostoso Comi ela, terça e quarta e na quitela aqui de novo Por isso que tu tá aqui, querendo experimentar Mas calma, espera um pouco, tem várias pra me dar Eu tô na minha melhor fase, tô comendo várias pegas Cada dia eu tô com uma, eu tô gostando Desce, desce, vou ficando divulgado Na boca das pirãs, só escuto JS Entre todas as bandas, mas vamos parar de marra Cala a boca, empina a bunda Vão tacar na sua chota Tu não esquece nunca, já realizou seu sonho Agora pode ir, se juntar com essas amigas Pra esplanar o papai aqui Já realizou seu sonho, agora pode ir Se juntar com essas amigas Pra esplanar o papai aqui Tchau, cara Tchau, tchau, tchau